Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolher Mas tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa, amor, tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô rendo No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô rendo No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado, pelado, pelado Eu não anuncio parando de amor Eu não anuncio parando de amor